Aproveitar aqui para vender meu peixe, tem um canal no Youtube chamado Diamorim, se vocês puderem lá dar uma força e se inscrever no canal, eu agradeço muito. Aqui, Torres Souza, acho que nossa Itapipoca-Ceará deveria, por meio dos gestores, promover eventos para incentivar futuros desejos, agora está complicado, só se for mais online. É verdade. Lâmina Selvagem, diz alguma coisa para vocês? Foi a Sheila. Ah, sim, é o Lâmina Selvagem do meu amigo Adriano, é mais um dos brasileiros aí no mercado autoral, apresentando um super-herói totalmente brasileiro, e foi um dos que eu tive o privilégio de ele entrar em contato comigo para fazer as capas, e desde então ele disse que eu tenho que ser o capista oficial dele, né? E eu já fiz seis capas do Lâmina Selvagem, já está aí na segunda edição, uma revista com a qualidade show de bola, é um, é um, é um, o Adriano, um cara que não mede esforço para dar um material aí de primeira para os brasileiros, e que o personagem dele, graças a Deus, está ganhando cada vez mais espaço, eu espero que tenha tanto sucesso, que vire firme aí, que tenha proposta de virar firme, e que ele não esqueça aqui dos artistas que ajudaram a participar dos primeiros passos, né? O Sérgio Souza diz assim, Deus sabe o que faz, ele, ele, você, sempre foi muito esforçado, né? Ele deve ter acompanhado o seu corre, né? Sua correria aí para conseguir aí seu objetivo, né? Aí você, você fez o Lanterna Verde, como é que foi isso aí, ou foi igual o Aquaman? Isso, participei de um, participei, pronto, para poder explicar isso melhor, eu sou, de certa forma, um quebra galho da, um quebra galho da DC, muitos artistas que estão encrencados com os prazos, ou o que vai, não vai conseguir, aparece muito proposta para mim, Cadê o José Luiz? Pode fazer cinco páginas, José Luiz pode fazer dez, José Luiz pode pegar um, é, eu peguei até 15 páginas de um artista que não ia entregar a revista Tempo, né? Então eu fiz mais páginas do que o próprio desenhista oficial, porque ele estava extremamente atrasado, então eu recebo muito isso, então como foi Lanterna Verde? Lanterna Verde, foi uma participação na edição, em que foi me cedido ali, de oito a doze páginas do Lanterna, se não me engano, e eu sempre aceito, né? Que eu curto demais fazer os personagens da DC, a DC é uma editora que, o centro de mais heróis que eu sou fã, está ali na DC, né? Eu não tenho essas bobagens de ser só um ou outro, não, os dois, Marvel, a DC, todos quantos heróis vier, quanto mais melhor Mas na DC está a maior concentração de heróis que eu gosto, né? Que eu sou muito fã, então trabalhar com cada um deles é um privilégio E justamente, Lanterna Verde é uma dessas, é um quebra galho que aparece ali, ó, tem oito páginas aqui com prazo estourado Quer fazer? Eu faço Aí outra, uma das grandes que eu peguei foi Batman, né? Essa Batman aqui, eu participo dela também, justamente porque o desenhista dela, com muito atraso, não ia dar conta Então me deram cinco páginas de Batman pra me fazer Então eu participo em muitos títulos aí, justamente pra ajudar com o cumprimento dos prazos Maravilha! Que a pessoal atrase mais, pra sempre ter trampo aí pra vocês A Sávia Lima, mostra os materiais, Sávia já falou, é lápis e borracha É coisa simples mesmo Aí eu achava que o pessoal não estava mandando perguntas, porque no computador sobe, né? Aqui não, você tem que movimentar mesmo com o dedo aqui Então tinha bastante comentário José Luiz, você podia postar vídeos de seus desenhos, passo a passo Gosto muito do seu estilo Mas eu acho que você faz vídeos de vez em quando, né? Com muita dificuldade, é uma raridade, eu acho que só tem uns três vídeos que eu fiz É porque o meu tempo, ele é muito puxado, eu não tenho esse tempo pra levar um videozinho, editar, fazer aquele processo todo Pra jogar, sabe? Bonitinho ali Então, de vez em quando a minha esposa é quem vai lá onde eu tô trabalhando Aí ela começa a filmar, e aí surge um videozinho pra postar Mas eu mesmo não tenho essa prática, eu não tenho... Eu não me vejo muito fazendo esse processo todo de trabalhar um video, editar, pô, uma música Essas coisas pra mim não... Primeiro que não tem tempo Agora eu não tenho esse tempo Mas eu pretendo, eu pretendo me organizar mais E de vez em quando, pelo menos, jogar uns vídeos dos skets Que o pessoal gosta muito de skets Eu jogo muito skets aí no Instagram, na Face E o pessoal gosta de ver, pelo menos, como é que eu desenvolvo a ideia Então, de vez em quando, aí, um sketsinho, eu vou estar fazendo uns vídeos aí Pra o pessoal ver Essa parte aí de editar, meu amigo É pra se aprontar, pra perder um dia E uma coisa que você não... Provavelmente, aí você é difícil ter um retorno Se tiver mil e anos depois O José Luiz aqui, o Jordan, tá falando assim Você ainda vai desenhar a Action Comics? Ah, é... A Action Comics é a revista original do Superman, né? Onde o Superman tá com o seu título ali desde quando surgiu Ah, pra mim, esse é um privilégio, né? Apesar de que, como eu disse, eu já participei Superman, eu fiz três páginas por causa de um artista que não ia cumprir o prazo Então, eu fiz Action Comics e desenhei três páginas do Superman Por sinal, três páginas, que eu amei Que foi ele lutando logo contra quase todos os vilões de uma chibatada só Ele lutando contra o Bongu O Metal, o Zod O Superman Ciborgue Então, estão todos lutando contra ele Então, foram só três páginas na Action Comics Mas eu tô por lá, já passei por lá Só que como eu falei, como eu falei, desenhar Superman É desenhar Superman num título regular, né? Aquela que você sabe que vai pegar uma história fechada do personagem Do início ao fim Então, o meu objetivo que eu falo é esse Desenhar o personagem O personagem em si, eu já desenhei, né? Eu já eternizei lá Superman nos meus traços Agora eu quero fazer mesmo uma história fechada do personagem Do início ao fim Show de bola Cara, eu vou aproveitar Me aproveitar aqui, cara E pedir uma dica aí, né? Porque eu era pra ter pedido ao de hoje também Eu faço feijão com arroz, certo? Aqui, pra webcom Porque é editores independentes Por pessoas particulares mesmo, certo? Então, nada de muito relevante Mas eu fico Louco, assim, com essas figuras dinâmicas que vocês fazem aí Como que chega a isso aí? É copiar os grandes que fazem aí? Que fazem essas figuras de ações bem dinâmicas? Ou sai de vocês mesmo? Qual o processo pra chegar até fazer essas Essas cenas de impacto, assim? Os caras grandão? Cara, tem um pessoal que me pergunta Como é que eles podem desenvolver mais a dinâmica Eu não sei se dá pra dar uma dica certa Porque vai muito de você Você dedicar um tempo pra fazer aquilo, né? Por exemplo Eu quero evoluir mais com perspectivas Então você tem que tirar um Tem que tirar um tempo pra Tentar fazer algo que você nunca tentou antes Escolher um ângulo Escolher algo de uma perspectiva inacreditável Desafiadora Então fazer esse tipo de cena de ação Por exemplo Isso aí eu ouvi até num workshop do Ed Bells em Fortaleza Foi a primeira vez que eu ouvi Que eu tive contato com ele Foi pessoalmente E lá eu ouvi a dica dele Não esqueci Se ele até estiver aí ouvindo Ele vai lembrar disso Quando ele falou assim Não tenha medo de errar Não tenha medo de errar E o Ed Bells é mestre em narrativa A narrativa dele é espetacular Eu fico assim de queixo caído Na forma como que ele faz os joguetes de quadros Então com aquilo que ele disse Não tenha medo de errar Pra mim foi tudo Eu também comecei a me soltar mais Fazer uns ângulos Umas perspectivas Mesmo que eu não fizesse algo Com tanta perfeição Mas eu ia arriscar Eu ia começar a mostrar Para as pessoas Umas coisas mais desafiadoras Para mim mesmo Então com o tempo A gente vai se acostumando A fazer uns quadros Que não é mais só no básico Você vai gostar de brincar Com aqueles ângulos Bem maluco E vai ficando cada vez mais bacana Fazer aquilo Mais desafiador Você quer fazer algo mais diferente E assim vai Então por causa desse conselho Eu tenho me saltado mais Então é a mesma coisa Vai em frente Se desafie Tente fazer algo Sem medo de errar Se não acertar A paciência Da próxima Fica legal É Não ficar na zona de conforto É Perigo Essa zona de conforto Exatamente Aí você vai ficando Beleza Valeu E pela dica Aí Essa pergunta Você já respondeu Um Mas pode ter mais Qual personagem Você gostaria de fazer Fora o que eu já falei Superman Superman Já fiz a mulher maravilha Os personagens Que eu mais amaria Trabalhar Um deles Eu já fiz Foi Conan Superman Tá ali Quase lá Por exemplo Eu já desenhei Super Woma Super Girl Super Sans Então os filhos Super Sans Agora só falta Só falta Superman Pra fechar a família Super Então já desenhei Cada um desses aí Mas eu gosto muito Do Flash É uma revista Que Eu me divertiria Muito trabalhando Com Flash E Lanterna Verde Também Fantástico Se eu fosse dizer Que os personagens É demais Já na Marvel Eu gostaria muito De desenhar X-Men Mas a equipe clássica Há um tempo Que não volta mais Mas Se eu pegasse Aquela equipe ali Aquela primeira equipe X-Men Anos 90 Ali Eu me Esbaldava Mas X-Men E Vingadores É Sem dúvida Dois títulos Que qualquer um Amaria Passar por lá Deixou de bola O Wesley Oliveira Aqui Tá querendo Lhe botar Numa saia Justa De todos Os quadrinistas Brasileiros Qual você Considera O melhor De ter um estilo Mais impactante Acho que A pergunta Do melhor Ela não Não existe Cada artista Tem algo Que você vai Ver que ele é Único Com aquilo Eu falei aqui Do Ed Bellas Que tem uma Narrativa Fantástica O Joe Bennett Que tu entrevistou Pra mim Quando ele joga Aquelas perspectivas dele Ele é incomparável Com as perspectivas Fantásticas Que me desanimam E me animam Ao mesmo tempo Porque ele O cara é fantástico Nas perspectivas dele Ele é sem igual Eu considero Eu não considero O Joe Bennett Um dos artistas Mais incríveis E assim Dizer melhor Maior desenhista Não tem Ivan Reis É fantástico Então como O Mike Theodato Cada um Tem algo Que é Especial dele E aquilo Que é dele Eu estou ali Avaliando Pra ver se eu consigo Sugar um pouquinho Pra mim Tá certo Cada artista Eu vou com O olho De pesquisa Eu vou com Aquela parte A hora em que O artista estuda Como quem estuda Qualquer coisa Como um médico Vai estudar A medicina Vai ler Pra aprender Mas o quadrinista Vai pros quadrinhos Absorver Pesquisar Analisar Pra trazer Pro estilo dele E aplicar De cada um Então quanto mais artistas Melhor Não existe o melhor O melhorzão De todos não Existem vários artistas Maravilhosos Fantástico Legal Luiz Você tem Algum problema Com horário Você tem que O pedido aqui Foi atendido O pessoal Tá mandando Muita pergunta Então a gente pode Seguir Mais uns Dez Quis Minutos Vinte Minutos Tranquilo Beleza Aqui o O Wesley pergunta Assim Com que idade José Luiz Você fez o seu primeiro trabalho profissional nos quadrinhos Dá uma voltada aqui na fita Foi 27 anos Eu entrei no mercado com 26 e aos 27 ali já tava fazendo o meu primeiro trabalho Pode ser É Comecei Inventar fazer quadro com 30 Meu amigo É Eu conheço um pouco O Benes me falou um pouco da tua história Realmente Eu não aconselho Mas não é impossível não Exatamente Você é Eu já até te citei Como exemplo Pra umas pessoas que Disseram que deixaram o desenho de lado Tiveram que seguir carreira e tal Mas que ama desenhar E que acha que seria algo absurdo Voltar agora Eu como eu lembro da tua história que o Benes me falou Eu até digo né Porque serve de referencial né A pessoa decidiu Depois dos 30 decidiu querer esse mercado e tá aí hoje Você fez Lazy Dads não foi? Fez Lazy Dads? Sim, uns 10 anos mais ou menos Fiz o Goods Dads também Foi umas 6 edições Mas assim pra Avatar Passei muito tempo na Avatar Certo? Depois que eu fui pros comics Web comics Então você aí que é desenhista Meu amigo Se eu não desistir Você não pode também Não Só quando eu Aí é que o Edson O Edson Como funciona o seu processo de produção de uma página Parabéns pelo seu trabalho Processo de produção da página Primeira coisa Ler bastante o roteiro Né Dá uma lida ali Deixar a mente Deixar a mente se acostumar com a história Depois vai pra produzir o layout A parte de fazer o layout É a mais desgastante Porque É onde eu me estresso mais É ali apagando Apaga, apaga Joga a folha fora Puxa a outra Porque eu não gosto de qualquer layout Não é o primeiro que vem Que eu já boto ali pra ser aprovado Não Eu trabalho bem o layout E até eu gostar Até passar aquele De um a dois dias Queimando a mente com os layouts Que é o dois dias mais estressante da minha vida Esses dois dias fazendo um layout Depois que eles estão todos aprovados Que o editor gostou Aí eu Eu trabalho na página com muito mais calma Mais tranquilidade Aí o meu processo É Você só faz lápis Só o lápis Só o lápis E eu procuro gastar o meio dia Só em uma página Eu não tenho aquela Pressa Pra fazer duas páginas por dia Primeiro que eu também não sou um artista muito rápido Tem gente que pensa que eu sou rápido demais Mas pra quadrinhos eu não sou Eu posso ser pra outras coisas Fazer uma arte Um pin-up Fazer uma commission Eu sou rápido Mas pra páginas eu não sou Então eu gasto Um dia de trabalho Em uma página Tem páginas que até requer dois dias Aquelas páginas Splash Splash dupla Aquelas ali Toma mais tempo Então meu processo é justamente esse É um dia pra cada página Gastar ali O tempo de horas que for necessário Pra aquela página ficar bem bacana Bem cheia de detalhes Que eu gosto de fazer Bacana Eu quando eu pego o roteiro aqui A primeira lida Rapaz O negócio é complicado É mais complicado que o anterior E depois duas lidas Três lidas E vai clareando Você vai pegando referência Que a emenda aqui Com a pergunta do Sérgio Se você pega referência Ou bola tudo da sua cabeça A hora de você Costuma dar Não Se você Na hora de criar os layouts Não Você Você tá Só ali sua mente E a folha branca Então você vai lendo Aquele roteiro Vai tentando criar A dinâmica De 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 jogo de câmera De ângulo Perspectiva Pra criar algo legal Depois que os layouts Ficaram prontos E aprovados É que eu vou Para as referências Trazer revistas À mesa Sempre consultar Não existe um artista Que não usa referência Isso aí é Eu nem consigo imaginar Se possa existir Esse ser humano aí Porque Pra mim Não Não É impossível Mesmo que você não use Outro artista Você vai usar a internet Vai usar referência De alguma coisa Porque uma página Não requer só O personagem principal Requer cenário Você tem que buscar Perfeição Naquilo que tá complementando Você vai olhar Prédios Você vai olhar Carros Vai olhar O que complementa Um cenário todo Então Referências À torta e à direita Não tenha medo De usar não Use bastante Uma crédito Uma crédito Que o cérebro Guarde todos esses Os detalhes Das coisas É complicado Aí Você teria um conselho Assim pra quem Quisesse entrar Nas mais grandes Editoras O que fazer Se você deseja Mesmo ser um Quadrinista Primeiro você precisa Escolher se você Quer ser mesmo isso Que Muitos artistas Querem Querem Trabalhar com Com quadrinhos Mas alguns Querem ser Só autorais Alguns pretendem Ser um quadrinista Com Um trabalho Esporádico Porque não tem Aquela rotina De um padrinho Mensal Então se você Quer mesmo Essa rotina Esse pancão De De estar ali Grandes editoras Trabalhando mensalmente Com prazos apertados Com algo bem Bem Que é gratificante Mas é Bem cansativo Então a dica é Como eu já falei No começo Da live Procure essa rotina Antes de chegar lá Comece a aprender A ficar sentado Horas e horas Desenhando Adquira esse hábito Pra quando chegar lá Você não se deparar Com algo Exaustivo E você pular do barco Antes da hora Outra coisa Tenha um acervo De quadrinhos Ao seu redor O máximo que você puder Tem a sua gibiteca Pronta E nem só de internet Vai viver o artista Então você vai Colocar ali Do seu lado Revistas Espalhe revistas Pela sua mesa Espalhe por todo lado Pra ali influenciar Na hora que você Vê um quadrinho Você nem Às vezes Você nem vai pesquisar Você tá com aquela Mente fechada ali E dá uma pausa Pra foliar um artista E aquilo já Te abre a mente Completamente Então tenha um bom acervo De quadrinhos Em casa Compre bastante quadrinhos Né Se você quer viver isso Fique ao redor De coisas Que te influenciam Mantenha um ambiente Bem legal Silencioso Tá certo Tenha um lugar Separado Separado Pra você trabalhar Não fique ali Bem no meio Da casa Não Com a barulha Com a barulha Com a barulha Na mesa da cozinha O pessoal Fazendo a comida A gente trabalha com Muito com a mente Então Um lugar silencioso Com calma É o essencial Tá certo E Essas são as dicas Iniciais Pra quem quer Chegar lá É o que eu tô falando Justamente isso Hábito Desenvolva o hábito Queime bastante pestana E acabe aí Grafite Folha Vai treinando Antecipadamente Pegue esse ritmo Mesmo Abraça com força total Tenha sua gibiteca Ao seu lado Mantenha o seu ambiente Já parecido Com Que te influencia Um local Que te inspire A se sentar ali E desenhar Né Se encha de quadros Desenha na parede Coloque boneco Action figures Produza o seu ambiente Procure um lugar Calmo Sem muito barulho E manda braço Aí que dá certo Eu comecei Completamente Errado Né Porque Eu tava muito atrasado E já ir treinar No trabalho Isso é um erro Absurdo Você ir praticar Já Então Complicado Né Tem uma pastazinha Né Com várias Referências Né Exatamente De carro Prédios Né Isso Beleza O Wesley Que diz assim José Luiz Você já Está totalmente Contente Com seus desenhos Ao meio Chegar A mais Nível A mais Não Não tô Não Nunca vou estar Eu não sei Se eu vou estar Um dia Mas eu No momento Não Meu intuito É mudar Apresentar Um trabalho Cada vez Mais polido E Como eu falei O mercado Muda E se o artista Não tiver Sendo Sendo também Lapidado Se não tiver Tomando esses cuidados Você começa a ser Empurrado Pra fora Né Não é que o mercado Lhe jogue É que se você Não acompanhar O ritmo Algumas coisas Que o mercado Tá exigindo Você pode Ficar pra trás Então De forma nenhuma Eu tô satisfeito Com o meu trabalho Hoje Eu pretendo Buscar cada vez mais Melhorar Apresentar algo Pros fãs Que cada vez mais Surpreenda Que Seja o motivo De um De um fã Comprar uma revista Às vezes Nem é pela história Nem é pelo roteirista Mas vai comprar Pela arte Né Como Qualquer um de nós Artistas já fez isso Eu tenho Trocentas revistas Que eu sou sincero Eu nunca nem li Eu comprei só Pelo desenhista Eu compro Vejo ali O desenhista Tá fazendo Quero nem saber Me dei essa revista Eu compro logo E ponho na minha coleção Porque Meu acervo Minha coleção É mais de artistas Do que de histórias Fechadas Ah Vou comprar um arco Todinho de uma revista Não Meu acervo de quadrinhos É um acervo artístico É um acervo de pesquisa De referências De Poucas de coleção Poucas Na maioria mesmo É aquela Separação de referencial Para que eu possa Me inspirar A ser Como eles E buscar cada vez mais Melhorar o traço Beleza O Na Ilson aqui Ele pergunta Você ainda vai disponibilizar Para os fãs O sketchbook Mitos e lendas Com um desenho Seu feito a mão Como fez ano passado Você tem Porque eu tenho O que você fez Em 2012 Parabéns pelo seu trabalho Eu sei demais Sim Não O último que eu fiz Foi o meu Mitos e lendas Sketchbook E lançado pela Red Dragon Publish Do meu amigo Alex Magno E a Red Dragon Eu recebi Alguns exemplares Os meus Praticamente acabaram Eu devo ter ali Três No máximo Três E como eu gosto De guardar Alguns exemplares Talvez eu nem Disponibilizo mais Para venda Mas Ele continua Sendo vendido Pelo catálogo Da Red Dragon É só entrar No site Da Red Dragon Publish E Fazer o pedido Né Aí eu A editora Envia Para você Tranquilo Não vai com Com o meu autógrafo E com um sketchzinho Porque essas aí São promoções Que eu fiz Para justamente Esgotar Os que eu tinha Aqui comigo Mas se você deseja Ter o mesmo material A qualidade Pode comprar Pelo site Certo Maravilha E a gente Caminhando aqui Finalmente Uns três Perguntinhas Você já saiu Do Brasil Foi nos States Lá na Não Ainda não Na Meca Dos Ah Então você foi Na Comic Con Brasil Né Só Brasil Eu ainda não Tive o privilégio De ir Estou me organizando Mas agora Com pandemia Tudo pela frente Aí Nem sei Quando vai voltar A normalidade Para se pegar Uma viagem Assim tão grande Mas é um dos meus propósitos A partir de então É Nova York Eu almejo Só a Nova York Comic Con E outras Em outros locais A San Diego Ali Eu já nunca Fiquei vidrado Nem tem Tem um pouco Eu acho Uma Comic Con Gigantesca Que Não é um dos meus objetivos Não Se surgir A oportunidade Maravilha Mas se não Nova York Já está de Excelentíssimo Tamanho Show de bola Certo Como Você teria Três revistas Se ele falasse Assim que ele Impactar Você 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 Viu Comprou Essa revista Ou ganhou Ou leu E você Ficou maravilhado No trabalho Três ou duas Bom Uma das revistas Uma das séries Fechadas Que eu fiquei Impactado Com Com o trabalho Foi A Noite Mais Densa Dos Lanternas Desenhado pelo Ivan E Aquela Saga ali Dos Lanternas Negros Uma novidade Sendo apresentada Um vilão novo Eu sempre gosto muito De uma história Que apresenta Um personagem novo Então eu Fiquei Fissurado Naquela revista Foi Para mim Foi Um marco Antes dela Já tinha tido A guerra Guerra Do Tropa Sinestro Também Já vinha acompanhando Mais Noite Mais Densa Foi uma dessas aí Incríveis E Eu não coleciono Muita revista Sequencial Como eu te falei Eu compro Muita Por artista As vezes Quando sai Uma encadernada Eu compro Que no caso Do Batman Foi a Saga Silêncio Contra o Rush E essa Saga Silêncio Eu acompanhei Individual E quando sai Uma encadernada Eu tive que ter também Porque foi Na década ainda Ali de Começo dos anos 2000 Quando o Jim Lee Chega ali Na DC Quando a DC Tem o Jim Lee Já joga Ele Batman Nas mãos deles E ele faz A Saga Silêncio Ali Um espetáculo Para mim Se você tem Algum trabalho Autoral Assim Se você tem Ou se você Pensa em fazer Personagem seu História Sua Como Eu acredito Que como 80% Ou mais Dos artistas Todo mundo Tem um Personagem Guardado Ali na gaveta Então eu tenho Eu tenho Mais de Eu tenho Mais de 30 personagens Ali guardado Com datas Eu tenho Personagem De 93 94 Personagens Que já vão fazer 30 anos Já que eu criei Que Estão ultrapassadas As histórias Os nomes Já não Precisaria De ser repaginado E tudo E outra Que você Criou Criar algo E alguém Já saiu Na frente Botou até O mesmo Nome Então Eu tenho Bastante coisa Ali Não tenho Planos Para Um lançamento Autoral Agora Não tenho Planos Eu vejo Muito isso Na minha Aposentadoria Eu sei que É um pouco Distante Falar nisso Mas eu Vejo isso Muito lá Na frente Porque eu Vou ter Um tempo Trabalhar com calma Em algo Algo meu Sem ter mais O prazo Nem nada Fazer algo Bem tranquilo Bem com calma Apresentar um trabalho Bacana Autoral Mas isso é Para o futuro No momento Eu quero Estar aí Nesse ritmo De produção Fazendo O maior Número de Revistas Possíveis Para o mercado Você acha que Desenha se aposenta? Mas eu digo Eu digo assim Que a aposentadoria Que eu falo É De ser um desenhista Mensal Dessa rotina Mensal De uma editora Eu acredito Que o tempo O tempo De desgasto A gente não consegue Mais ser um artista Então Eu não sei Eu não sei Até onde é que vai Mas eu não sei Se eu até Diminuir o ritmo Diminuir o ritmo Exatamente Ficar bem Você já Já não Vai correr Tanto Trabalhar Porque você já fez isso Ao longo da vida Dá para dar uma Freadinha E começar a lançar Os projetos pessoais Autorais Irmão Eu acho que é isso aí Uma hora e meia Uma hora e quarenta Já Já foi muito tempo aí Cara Só agradecimento Muito obrigado aí Por você ter Topado aí Esse bate-papo Foi bem bacana Eu vou mandar lá Para o canal Quando editar Talvez eu divida Até em duas partes Certo pessoal Vocês aí Que estão assistindo E que vão Vão assistir aqui No Instagram Esse Essa live Vai estar editada Lá no No meu canal De Amorim Se vocês puderem Lá se inscrever Comentar lá Eu vou ficar Muito grato Certo E agradeço a vocês Por terem participado E Luiz Muito obrigado Se você quer falar Alguma coisa aí Se despedir da galera Que te conhece Eu agradeço o convite Mais próximo Do artista Essas lives Esse bate-papo Aproxima demais Deixa a gente Aqueles que acompanham Que curtem o trabalho Da gente Se sentem Mais íntimos Por conhecer mais Mais sobre a vida Da gente Então Eu agradeço Mais esse encontro Essa live E espero Outras oportunidades Estamos aqui disponíveis Nesse tempo Nesse tempo De tecnologia Agora De possível Bate-papo Virtual A gente está disponível Para novos Bate-papos Aí no futuro Show de bola Pergunta à vontade Nesse bate-papo Acho que a gente ia até Com o tempo Então valeu Boa noite Deus proteja Você e sua família Fique bem Obrigado Um abraço Boa noite Pessoal